Bom dia, Silmar César Miller. Otávio César e Júnior, muito bom dia. Bom dia aos meus amigos do Terra Viva. Comecei filosófico hoje. Michael, tira o eco do Silmar. Bem-vindo ao eco do dia. Eu ia falar uma frase aqui, mas vai ficar feio. Deixa por lá. Tira o eco só, por favor. Eu já comecei filosofando hoje. Banco não te empresta dinheiro quando você precisa, só quando tem sobrando na conta. E plano de saúde quer cuidar de você enquanto você é jovem e não dá trabalho. Quando você ficar velho, eles querem cobrar uma fortuna e ficam botando aí senões, se é que existe essa palavra aí, para atender você. Está com eco agora ou sem eco? Agora acho que melhorou. Está aí. Estamos sem eco. É o botão 36 da esquerda da mesa do Michael ali, que a mesa dele tem 554 botões. Ele me conecta com o Morumbi em São Paulo, com o Biden nos Estados Unidos, lá com o Hinchinchum Chumpim, lá na Coreia do Norte. Enfim, ele tem um canal aí para o mundo inteiro. É um negócio... Aí, às vezes, entra o eco lá. Vem cá, Silmar. O que temos para hoje, sexta-feira? Hoje eu estou animado. Está bem, o mercado financeiro. Dólar caindo, 0,3% nesse momento. Fim de manhã de sexta-feira, o último dia útil dessa semana. R$ 5,24 em números redondos é a cotação da moeda americana neste momento. Mercado de ações em alta, 0,6%. O índice Bovespa na B3 em São Paulo. Lá fora, petróleo, mesmo com esse ataque de Israel ao Irã, que não causou grandes danos, petróleo caindo, 0,2%. R$ 86,90 o barulho. O mercado de petróleo parece que não está dando muita pelota para essas guerrinhas de mentirinha lá, né? O cara faz um ataque com drones, com mísseis, e não mata ninguém, não acontece nada. Parece que é só para mostrar alguma coisa sem intenção de causar qualquer tipo de dano. O mercado está lendo isso de uma forma até cômica, digamos assim. Bom, o mercado de comodos agrícolas. Soja reagindo depois de várias quedas nesta semana. Queda agora subindo em torno de 0,3% na Bolsa de Chicago. Milho também sobe, um ponto percentual. Trigo sobe mais, 1,5%. Mercado de grãos, portanto, no terreno positivo na sexta-feira. O arroz em casca em Chicago abriu dia em queda, agora sobe também. Em torno de 1,3%. Mercado que segue aquecido lá por problemas lá na Índia. Café arábica sobe também, 0,4%. Sucre laranja também com alta, 0,3%. E o cacau é outro que também está no positivo nesta sexta-feira. Na contramão, o que cai é o algodão, em torno de 0,2% em Nova Iorque. E o açúcar, açúcar bruto, também com queda de 0,5%. Esse é o retrato do mercado neste momento, Otavinho. Claro que tudo isso pode mudar no decorrer do dia ainda. O dia está recém começando. Bom, você falou aí das guerras de mentirinha e é verdade. O mercado não está dando muita bola, não. Manda drone para cá, você manda míssil e caça para destruir drone, depois o outro manda drone também, não atinge alvo nenhum. Mas lá para onde mandaram os drones, em Sfarram, é um importante polo militar do Irã. Lá estão diversas instalações nucleares, instalações de enriquecimento de urânio, inclusive, que diz que o Irã já teria a quantidade necessária para produzir as suas armas atômicas, e algumas das principais bases da Força Aérea Iraniana. Ou seja, foi mais um aviso do tipo o que o Irã mandou para Israel. Um alerta mostrando o Piu que pode representar essa troca de drones e de mísseis. O Conselho Internacional de Grãos reduziu a estimativa para a produção mundial de grãos e fibras na safra 23 e 24. A nova previsão é de que sejam produzidos 2 bilhões e 300 milhões de toneladas. 10 milhões a menos que a projeção do último levantamento. Destaque para a queda na produção mundial de milho, que, como destacou o IGC, sofre com estresse hídrico em áreas produtoras no Hemisfério Sul. A produção deve somar pouco mais de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas. Já a previsão para o trigo também teve redução, ficando em 789 milhões de toneladas. Para a soja, o levantamento do IGC manteve a previsão da produção mundial em 390 milhões de toneladas. A previsão do IGC para a safra de arroz para a atual temporada foi cortada em 1 milhão de toneladas, ficando então em 520 milhões de toneladas. Bem, batendo com isso aí, o UOL traz hoje na primeira página que eu dei destaque, inclusive, tem sido assunto nosso aqui. O UOL destaca que a quebra na safra de soja terá impacto significativo no PIB do Brasil. E explica lá. Enfim, é uma produção menor de grãos, como a gente já vem comentando. A exceção de algumas coisas. Bom, só para resumir aqui essas estimativas novas do Conselho Internacional de Grãos, é um conselho que reúne os países exportadores de grãos. Ou seja, é a nata aqui do que comanda o comércio mundial. Eles fazem suas próprias estimativas com seus próprios critérios, selecionam alguns produtos em relação a outros. O fato é que são os principais aqui. E só para completar a notícia, eles também estão apresentando as primeiras projeções para a safra nova, 24, 25. O que nós vemos aqui foi a safra 23, 24, que está em andamento ainda nesse momento, é claro. Mas para a safra 24, 25, tem algumas projeções já que apontam, no caso do milho, por exemplo, uma safra maior, embora não muita coisa a mais, são 3 milhões de toneladas a mais, é 1 bilhão 226 milhões de toneladas. É o produto que tem maior volume, é o milho mundialmente falando. Para o trigo, uma expectativa de 798, milhões de toneladas, estou falando aqui 94, 25, ou seja, a próxima safra mundial, que é um aumento em relação à safra atual, que foi de 789. Então, estamos falando aqui 9 milhões de toneladas a mais. Para a soja, 413 milhões de toneladas, também uma produção esperada maior do que a da atual temporada, mesmo com a redução da safra brasileira deste ano. Por outro lado, o arroz aqui, com a expectativa também de crescimento para 520 milhões de toneladas sobre 512, ou seja, 8 milhões de toneladas a mais sobre a atual temporada. Dirácio, houve alguns ajustes aqui nas próprias projeções para a nova temporada, especialmente no caso do milho aqui, cerca de 7 milhões de toneladas a menos do que era previsto há um mês atrás. Também tem a ver com o Brasil, que vai ter uma redução diária no milho, possivelmente também uma produção menor por conta de clima também não muito favorável no início da temporada, especialmente com os estados como o Paraná, por exemplo, que já vem sofrendo com a safra nova de milho, que é a principal aqui no Brasil. Portanto, esse é o retrato da tendência da produção mundial dos principais grãos para a próxima temporada, junto com a revisão que saiu nessa notícia e também para a temporada atual, com alguns números abaixo do que era esperado anteriormente. Está vindo. Somar, a economia e as projeções funcionam de forma diferente, porque a gente fala aqui também, está sempre falando das projeções para a economia, tanto mundial quanto brasileira, e a gente sempre fala que é muito prematuro ainda, no mês de abril você está fazendo previsões para como vai se chegar a dezembro. Agora, no caso de safras e de produção de grãos, por exemplo, de alimentos, é muito mais previsível. Em abril você já consegue ter aí mais ou menos um desenho do que pode ser, porque você não tem tantos milagres acontecendo assim da noite para o dia. Tanto para a safra atual, que é a 23, 24 ainda, quanto para a nova, também porque já há uma definição, por exemplo, do tamanho da área que vai ser plantada no Inferno Norte, que só vai ser colhida no final desse ano, a partir de agosto, julho, agosto. Então, já existe também uma tendência um pouco mais clara, pelo menos em termos de área de plantio e potencial de produção. Claro que daqui para frente o clima pode mexer nisso, mas a projeção tem bastante solidez já por conta da área que já está sendo plantada nesse momento, que é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, a maior produtora agrícola para exportação, os principais produtos como milho, por exemplo, trigo e também soja. Porque, apesar da produção de alimentos e a produção no campo ser uma coisa palatável, ela tem algumas coisas voláteis também. Você acabou de citar a questão do clima. Já na questão da previsão da economia, ela é totalmente volátil. E aí, ela sim depende das coisas palatáveis. Por exemplo, uma coisa palatável foi a Covid-19 que chegou da noite para o dia e derrubou a economia no mundo inteiro. Ninguém imaginava que o primeiro ano de Covid ia ser aquele caos. Todo mundo acreditava num ano de escalada, num ano de boa produtividade. A Covid chegou na China em dezembro, se espalhou pelo mundo dois, três meses depois, foi se espalhando e aí houve uma trava total da economia que não esperava por isso. Nem nós, nas nossas projeções financeiras domésticas. E outro exemplo seria a guerra, a explosão de um conflito e muda tudo. O petróleo dispara, ou seja, causa um rebuliço completo em praticamente todo tipo de mercado financeiro e de commodities também. O petróleo, sabe como é que ele é? Indutor do comportamento da própria economia. Então, tem esse tipo de reflexo. E outra questão é a questão também da vaca louca, causa um rebuliço completo aqui no mercado de carnes, por exemplo. Pesta e suína também, tudo pode mudar da noite para o dia. Aqui a simples descoberta de um caso desse tipo já interrompe o comércio, causa toda uma transformação completa num setor importante como esse de carnes, por exemplo, inclusive, e principalmente nas exportações. Você citou problemas sanitários, não podemos esquecer também da gripe aviária, que graças a Deus o Brasil não teve até hoje nas suas granjas de cultivo. Pode ser cultivo de galinha também. Tanto faz se está produzindo um alimento. Deixa de ser... Loca, louca, suína e gripe aviária. Três coisas aí que interferem diretamente no mercado e em preços no mundo todo e que são aí as principais fontes de proteína animal. bom, falar em combustível e nas guerras aí que interferem, você citou o próprio petróleo e as guerras, o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, descartou aumento de combustíveis no Brasil a curto prazo, declaração que foi dada durante um evento no Rio de Janeiro. O preço sempre será o melhor, o melhor para a Petrobras. A gente não vai fazer uma escolha baseada apenas num critério ou no outro. São um conjunto de critérios. Nesse aspecto de ter os fornecimentos de nós sob controle e baixo a rejuicição brasileira, isso é importante hoje, como é para outras empresas, como eu mencionei, porque há uma tendência no mundo a haver uma inflação estrutural nesse setor, dada a escassez não tão abrupta assim, mas bem planejada, bem certeira de fornecedores da área da indústria naval mundial para petróleo e gás offshore. A própria Petrobras emergiu aí como a maior demandadora disso no mundo, porque nós temos as nossas fronteiras praticamente todas direcionadas para offshore, praticamente todas as fronteiras, inclusive as novas, margem equatorial, bacia de pelotas, tudo a mesma coisa. Então nós tendemos a ser e continuar sendo a maior demandadora de FPSOs do mundo, ponto. Então nós temos que nos preocupar sobre maneiras de ter algum tipo de controle, de abraçar mais, de estar mais próximo de uma fornecedora, isso inclui o critério geográfico. Não há razão para ânico nenhum agora. Nem para aumento. Nem para aumento. Nem para avaliação nenhuma, por enquanto. Mas está sendo avaliado para as próximas semanas? Não, não está sendo avaliado. Nós estamos monitorando o cenário internacional. Por enquanto, não há nada que faça mover e o próprio preço do petróleo indica isso. Eu estava olhando você aí na sua expressão de rosto enquanto o presidente da Petrobras falava e eu estou aqui também com um pouquinho sarcástico, com o meu sarcasmo, com a minha ironia, porque não é bem assim. Quando o Irã atacou com os drones no último sábado, já houve um medo danado de que os combustíveis iam ter um aumento por conta do aumento do petróleo no mundo. tanto que a Petrobras fez uma reunião de emergência na segunda-feira junto com o Ministério da Fazenda e tal, prevendo aí possíveis aumentos. E aí nós lembramos, inclusive, naquele dia que a gasolina brasileira já está defasada 17%. Então, se não tiver aumento... É isso. Já chegou a 20%. Já chegou a 20%. Eu perdi os últimos três. Então, está. E o diesel 10%. Diesel 10%, gasolina defasada 20%. Aí, é que nem ministro dando entrevista. ele tem que falar aquilo que ele tem que falar. Presidente de estatal, então, também tem que falar aquilo tem que falar. E aí, não é bem assim, porque dependendo dos fatores e da contingência, o negócio muda muito rapidamente. E aí, eu volto àquele pensamento que eu estava tendo com você, das coisas que são palatáveis e das coisas que não são palatáveis. E aumento em preço de petróleo é palatável de acordo com o humor de certos fatos que acontecem no mundo, inclusive guerras. E aí, eu vou imitar o meu amigo Luiz Carlos da Atena, que é um grande amigo. Aí, o da Atena falaria assim, é... mas não é bem assim, entendeu? Porque tem uma hora que a porca torce o rabo, não é, Silmar? Exatamente, está bem. A defasagem é clara, o petróleo subiu muito ultimamente, dá o seu salto aqui, hoje, por exemplo, está caindo um pouquinho, mas o fato é que já existe um hiato grande entre os preços que marcaram, por exemplo, os últimos reajustes de preços dos combustíveis aqui no Brasil pela Petrobras e a realidade atual, ou seja, estamos em um outro patamar, aproximando aí dos 90 dólares o barril, enquanto os preços atuais da Petrobras são baseados no petróleo perto dos 80 dólares, isso é diferença grande, estamos falando em dólares aqui pelo barril, tanto a defasagem já é bastante grande, então, no caso da gasolina já se estima em torno de 20%, claro, isso varia de acordo com o dia, o petróleo se cai um pouquinho, sobe um pouquinho, mas em média aqui já chega aos 20%, e no caso do diesel em torno de 10%, 10% é até um limite tolerável, ou seja, é tolerável do ponto de vista de estratégia da Petrobras, 20% já está fora do padrão, já deveria ter acontecido já um reajuste da gasolina, então, o fato concreto é que estão segurando mesmo, estão segurando os preços para evitar qualquer impacto aqui na inflação aqui no Brasil, possivelmente por ordem até do próprio governo central, do próprio presidente ou do próprio presidente da fazenda, segura o máximo que dá, segura aí, mas o fato é que isso precisa, senão a Petrobras entra em prejuízo, ou seja, perde dinheiro que acaba afetando os acionistas, entre os quais o próprio governo. Pois é, Silmar, aí o pessoal me perguntou aqui, mas por que você falou, Tavinho, a porca torce o rabo? Porque esse é o ditado, e como a gente está na área do agronegócio, o porquinho é do agronegócio, o suíno, então aqui a porca torce o rabo. se fosse no setor de serviços, que são os três setores primários, agricultura, serviços e indústria, se fosse no setor de serviços, na área de eventos, o pessoal falava, e a porca não encaixou, o parafuso é maior que a porca, precisa trazer outra, e aí se fosse na área da indústria, o pessoal ia falar, a porca expandou, ou seja, a porca dá problema quando resolve dar, em qualquer lugar. É verdade. Bom final de semana para você, vai ser um fim de semana bom, hein? Bom para caminhar, bom para passear, bom para fazer evento ao ar livre, a Luísa Cardoso já antecipou isso, e pelo dia bonito que nós estamos vendo hoje em São Paulo, foi um dia frio ontem, a temperatura vai ficar, olha que dia bonito que está, algumas nuvens no céu, céu azul, a temperatura vai ficar agradável, um pouquinho mais fria à noite, mais amena durante o dia, e vai estar um tempo bom para atividades externas. Bom para caminhar, Silmar. Sem dúvida, aqui é um clima muito bom também, todo ensolarado na sexta-feira, só que o clima, com a temperatura decaindo, né? A tendência de um fim de semana frio, mas agradável. Porto Alegre, que é onde está o nosso Silmar César Mila. Bom final de semana para você e até segunda. Bom fim de semana, até segunda-feira. Então não esqueçam, no agronegócio, a porca torce o rabo, no setor de serviços, a porca tem que ser compatível com o parafuso, baixo e fêmea, senão não encaixa. E na indústria, a porca hispana. Tchau, Silmar.